Música 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 É o senhor! A repita, repita, repita Obrigado Obrigado, valeu Valeu Não tem palavras Para agradecer, dando carinho A ordem do resto Deixe a passar Esta linda brinca beira Que a gente do amor vai lá Faz a linda com a beira Deixe a passar Esta linda brinca beira Que a gente do amor vai lá Cidade maravilhosa Cheia de tantos mil Cidade maravilhosa Coração do meu Brasil Cidade maravilhosa Cheia de tantos mil Cidade maravilhosa Coração do meu Brasil Deixe o salvo E as lindas canções E a alma da gente Eis o altar de nossos corações Que cantam alegremente Cidade maravilhosa Cheia de tantos mil Cidade maravilhosa Coração do meu Brasil Coração do meu Brasil Cidade maravilhosa Cidade maravilhosa Cheia de tantos mil Cidade maravilhosa Coração do meu Brasil Cidade maravilhosa Coração do meu Brasil Cidade maravilhosa, cheia de tantos rios Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil Cidade maravilhosa, cheia de tantos rios Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil